Olá, meu nome é Pedro Henrique Dávila, arquiteto e servidor público municipal da cidade de Goiás. Além disso, sou pesquisador e mestre pelo programa de pós-graduação Projeto e Cidade. E hoje eu vim falar um pouco da contribuição dos museus para a cidade de Goiás e para ela obter o título de Patrimônio Mundial da Humanidade. Então vamos lá comigo! Para quem não sabe, a cidade de Goiás é a primeira capital do estado de Goiás. Ela é uma cidade no qual existe uma preservação muito grande do seu casario colonial, da arquitetura tradicional, vernacular, arquitetura eclética, do século XVII, XVIII, XIX e início do século XX, principalmente essa parte da arquitetura eclética e um pouco do art deco. A arquitetura colonial da cidade de Goiás ainda é muito preservada. E através dessa preservação dessa arquitetura, a cidade foi eleita pela Unesco após um processo de avaliação como Cidade de Patrimônio Mundial da Humanidade. A Unesco, por meio dos seus requisitos, entendeu que a cidade de Goiás possui uma arquitetura excepcional, uma arquitetura que conversa com o seu povo, com as suas tradições, com a cultura e com a sua paisagem. Esses aspectos foram muito importantes para fazer com que a cidade fosse analisada e avaliada e conseguisse o título de Patrimônio Mundial da Humanidade. Após um rigoroso processo, na virada do século, a cidade de Goiás foi contemplada com esse título, no qual ela preserva até hoje, após mais de 20 anos. Esse título é constantemente revisado, por isso a arquitetura da cidade é preservada pelo IPHAN e também por outros órgãos. E os museus possuem um papel muito importante para a permanência desse título para a cidade de Goiás. Os museus têm um poder de despertar o conhecimento da população, despertar o conhecimento dos turistas, e ele é muito importante para essa permanência do título na cidade de Goiás. E também foi importante na conquista desse título. Na cidade de Goiás, a gente tem museus muito tradicionais, que estão aqui desde a década de 60, como o Museu de Arte Sacra da Boa Morte, que funciona na Igreja da Boa Morte, o Museu das Bandeiras, que funciona na antiga Casa de Cama e Cadeia da cidade de Goiás, e outros museus mais recentes, como o Museu da Imagem e do Som, o Museu da Memória de Goiás, que é o museu mais recente da cidade, como o Museu Digital, e outros, como o Centro de Memória do Judiciário, que é um museu físico mais recente da cidade. Esse conjunto de museus é muito importante para a cidade, para que a gente tenha um local de salvaguarda dos acervos históricos, do nosso conhecimento histórico, do modo de fazer do nosso povo e da nossa cultura. O museu hoje mais visitado na cidade de Goiás é o Museu da Casa de Cora Coralina. Esse museu, que fica ali próximo à Ponte da Lapa, próximo à Cruz do Anhanguera, é um museu que conta a história da Cora Coralina, que foi uma poetisa muito reconhecida aqui no estado de Goiás e no Brasil como um todo, principalmente no estado de Goiás e no estado de São Paulo. Os seus poemas são muito conhecidos e a sua casa, a sua residência, a partir da sua morte, se tornou um museu no qual hoje é o mais visitado da cidade e no qual desperta a maior curiosidade dos turistas e da população vileboense, a população que nasce na cidade de Goiás. Então, esses museus têm essa função de salvaguardar, de proteger toda a história, todo o conhecimento, todas essas características que tornam a cidade de Goiás algo excepcional e reconhecido pela Unesco. Essa excepcionalidade foi reconhecida durante o projeto para tornar a cidade como patrimônio mundial da humanidade e se perdeu alguma coisa logo nos primeiros anos, com a enchente, a famosa enchente de 2001, que levou parte do casario tradicional, que levou, através das águas, das correntezas do Rio Vermelho, com seu transbordamento, levou parte do casario tradicional, do mobiliário, parte da história da cidade de Goiás se perdeu nesse momento. E essa história só foi resguardada pela capacidade dos museus de ter arquivos, ter artigos, objetos que contam essa história. Se essa história, a cidade de Goiás seria apenas um cenário. Então, o museu dá essa vida, essa vivacidade, esses aspectos de memória coletiva para a cidade de Goiás. E ele funciona não apenas para os turistas, mas também para os moradores. É muito importante que os moradores tenham consciência desse poder dos museus, desse poder de preservação, desse poder de conhecimento, desse poder de sistematização das informações, para que o museu funcione, ele desempenhe seu papel social. Os museus são parte dessa vivência. Os museus são fundamentais para conectar os diversos aspectos que envolvem a cidade de Goiás. Eles conectam a planície do Rio Vermelho, a serra, eles conectam a cidade histórica com a cidade do dia a dia, eles conectam o campo com a zona rural, com o urbano. Eles conectam todos os meios que a cidade existe. Todos os meios de pertencimento, todos os meios de comunidade que existem na cidade de Goiás. Então, os museus, eles são muito importantes. E quanto mais museus na cidade de Goiás, mais importante a preservação dessa cultura, dessa história, das histórias perdidas, das histórias não contadas. Por isso, a cidade celebra cada museu, cada espaço cultural que se abre na nossa cidade. Como já falado, o museu mais recente é o Museu da Memória de Goiás. É um museu digital, ainda sem sede, no qual as vivências, os relatos do cotidiano são eternizados, ainda em meio digital e depois, posteriormente, em meio físico. Então, esses museus, eles são fundamentais para a gente entender, para a gente inventariar o que é a nossa cultura, para a gente patrimonializar o que é as nossas edificações, os nossos objetos, a nossa fé, a nossa religiosidade. Então, os museus, eles têm esse caráter de eternizar desde os contos, dos poemas de Cora Coralina até o martírio dos escravos na cidade de Goiás. Então, existem vários museus na cidade e todos são fundamentais para a gente entender a complexidade da vida, a complexidade da goianidade, a complexidade do que é ser Vila Boas. Vila Boas.